No quarto BPM o assunto é tratado como surto psicótico. O evento crítico deveria ser tratado de forma mais delicada ainda, porque era um militar em um estado psicológico bem avançado, um surto psicótico armado já havia abalhado essas duas pessoas. Será que ele não iria continuar efetuando esse tipo de ação? O episódio aconteceu naquele bar onde as pessoas normalmente se reúnem para assistirem a jogos de futebol. Foi durante a partida entre Rime e Paissandu no sábado que o policial militar estacionou o carro próximo à calçada e de dentro do veículo disparou com a pistola .40 contra a multidão, acertando o professor universitário e o cunhado dele na cabeça. De acordo com o comandante do quarto BPM, as vítimas foram socorridas e transferidas a Belém, apenas um em estado grave. O PM, que foi identificado ainda no local como Cabo Manuel Messias de Macedo, foi preso no mesmo dia após buscas pela cidade. Ele teve a prisão preventiva decretada no domingo e foi transferido para a penitenciária de Americana, em Santa Isabel do Pará, a 35 quilômetros de Belém. Levá-lo para o hospital municipal, onde ele foi sedado, ficou cerca de 12 ou 13 horas sedado. E na manhã do domingo ele foi apresentado na delegacia de polícia para as formalidades legais de flagrância. E às 17 horas de ontem ainda, já com determinação judicial, ele foi transferido para o presídio americano para que possa cumprir sua pena e esperamos aí o andar da situação. Fizemos um levantamento local, conversamos com algumas pessoas, ele estava no local. A informação que nós tivemos é que ele estaria possivelmente bebendo, isso não foi confirmado, mas que ele estava e as pessoas o conheciam e estavam dizendo que poderia dar problema. Foi quando realmente o fato aconteceu, lamentavelmente. O comando confirmou ainda que não foi a primeira vez que o policial apresentou problemas. Há sete anos, o mesmo cabo já havia ameaçado um comandante do batalhão com uma arma e teve de passar por tratamento. Para trabalhar na rua ele estava respaldado, com certeza. Colegas de Farda estão revoltados com a situação. Devido à ausência de serviços de assistência psicológica aos policiais, eles temem que casos parecidos possam ocorrer novamente. De acordo com o advogado da Associação de Cabos e Soldados da região, os policiais vêm enfrentando problemas pontuais na carreira. Dentre eles, a dificuldade em conseguir as promoções. Os policiais militares em Marabá estão completamente desmotivados. Eles não têm expectativa de carreira. A carreira deles é anômala, é diferente de outras polícias militares, é diferente das forças armadas. Vemos aí militares com 25 anos de serviço na graduação de cabo. Ou seja, eles não conseguem ascender a terceiro sargento, o segundo sargento, o primeiro sargento, o subtenente. Isso desmotiva. Isso desmotiva. Os vencimentos são pequenos. Isso é público e notório que a Polícia Militar do Pará paga pouco. Isso aí não é só do Pará. Eu creio que outros estados, mas a do Pará, vem pagando pouco. Eles, direitos como a interiorização, eles precisam buscar na justiça, que é um direito que está em lei. E, realmente, alguns vêm aqui reiteradamente. Eu sinto que eles estão desmotivados, sem vontade de crescer na carreira, porque não têm oportunidade. Alguns alegam estarem com depressão. Obviamente, isso aí caberá a um médico, psiquiatra. Mas, se eles alegam estar com depressão, no mínimo, estão tristes com o que vem acontecendo com a carreira deles.